Viagem de Astra Hatch 2005 2.0 Advantage, quanto eu gastei, qual o consumo do carro, num trecho de 1.350 km, cheio de curvas, subidas, descidas, retas longas e retas curtas, e com muita ultrapassagem, vamos lá! Aqui é a Astra Papai! Ixi, que mistério! Cleiton Rocha, do canal Cleiton na BR, trazendo pra você aqui um resumo de gastos aqui, pra você que é curioso em saber quanto gasta um Astra Hatch, quanto que eu gastei nessa viagem, 1.350 km, viagem curta, mas é uma viagem que vai servir de parâmetro pra muita gente aí, já que ela reúne várias condições encontradas em viagens longas pro Nordeste, então, através desses 1.350, você vai ver quanto gastou, qual o ritmo de viagem, pra você fazer o seu planejamento, vamos lá, hein! E antes da gente começar esse vídeo aqui, mostrando quanto foi que eu gastei, qual foi o consumo do carro, desse Astra Hatch 2005, em uma viagem que eu fiz aqui de Brasília para a Bahia, e de volta, viagem rápida, eu quero pedir a você, que se você não é inscrito, se inscreva no canal, comenta pra gente de onde tá acompanhando o nosso conteúdo, compartilha o nosso vídeo, deixa eu mandar um salve rapidinho aqui pra alguns inscritos, pra gente já entrar direto no vídeo, que é o que interessa! E o salve de hoje vai pra Oswaldo Júnior, família Januário da BR, desbravando o Nordeste oficial, Paulão, BR 1000 oficial, Lima 1000, Grande Lima, João Leão, canal MVR, Laeste Cícero, né, Moraes na BR, Domingos Oliveira, Elias Cunha, Romarce na BR, e o Anderson Costa, um grande abraço pra vocês, logo, logo tem mais, hein! Vamos pro vídeo, pessoal! E esse vídeo aqui vai tirar uma dúvida do inscrito Júlio Gomes na BR, que mandou uma mensagem, olá, bom dia, Cleiton, sou seguidor no YouTube, obrigado! E aí, você fez um vídeo com o Astra, eu gostaria de saber o valor de gasto na viagem de combustível que você gastou, porque eu vou viajar com o meu Astra, vou sair de Brasília, alô Brasília, vizinho nosso aqui, hein! Com destino até Iguaí, Bahia, vou rodar em média de 1300 quilômetros, o Astra mesmo ano desse seu, 2010, 2011, ô Júlio, só comer 2005, viu? A tendência de você economizar mais! O meu é sedã, se tiver como você passar pra mim, se compensa aí no etanol ou na gasolina, eu estou querendo usar em média 10 litros de gasolina e completar com álcool! Olha só, Júlio, eu vou colocar aqui o vídeo mostrando o consumo do meu Astra, e quanto à questão aí do etanol ou da gasolina, tem um vídeo que eu vou deixar lá na tela final, você clica lá e assiste depois, que é o etanol ou gasolina na viagem, qual utilizar, você vai tirar a sua dúvida, tá bom? Um grande abraço, Júlio, muito obrigado e vamos pro vídeo! Então, primeiro aqui, vamos para as condições do carro e da viagem. O carro, ele estava totalmente revisado, fiz troca de filtro de combustível, revisão de velas, cabos, troquei óleo, fiz toda a revisão do sistema de combustível, pneus totalmente calibrados, enfim, condição mecânica satisfatória. Peso, o carro viajou com três pessoas, eu, minha esposa e minha filha de 10 anos, a gente viajou bastante carregado na ida, na volta voltaram só eu e minha esposa com o carro um pouco mais leve. Condições de geografia, na ida normalmente são mais descidas, eu tenho uma tendência de economizar mais, principalmente na primeira perna aqui, que é entre Brasília e Alvorada, já que a gente vai descendo praticamente. A segunda perna, até chegar lá no nosso destino, na cidade de Santana, na Bahia, já pega um pouco mais de retas, muitas subidas e muitas condições de ultrapassagem, já que a gente pega a BR-020, que ela é muito movimentada. Ritmo de viagem. A viagem, ela transcorria aqui no perímetro urbano, em Brasília, num trecho de mais ou menos 70 quilômetros, em 80 quilômetros por hora. Na estrada, a gente já conseguia puxar ritmos aí entre 110 e 120, pelo menos ali na 020, às vezes até um pouco mais, só que tem muito perímetro urbano também. Já na BR-349, 182 quilômetros de reta, porém com vento na cara, mas tem algumas descidas. Logo depois, trechos de muita curva, subidas e descidas, entre Correntina e o nosso destino, que é Santana, na Bahia. Agora vamos para o consumo, abastecimento. Total da viagem, 1.350 quilômetros. O critério que eu vou usar é, no caso, eu vou calcular só o que foi consumido durante a viagem, mais o que eu tive que gastar para poder encher o tanque quando eu cheguei aqui, para poder fazer essa média para vocês, tá? Então tá, saí daqui com o tanque cheio, fiz o primeiro abastecimento 290 quilômetros depois, na cidade de Simolândia, Goiás. O carro pegou 19 litros, o preço da gasolina estava R$ 5,69, o custo total de abastecimento foi de R$ 108,67. A média nesse trecho aqui foi de 15,18. Lembrando que em qualquer situação, esse primeiro trecho, ele é um trecho mais econômico, porque ele é de descida, tá? Então todo carro economiza mais nesse trecho. E tinha uma situação também que eu quero até ver com o pessoal, quem souber disso, deixa nos comentários para a gente aí. Quando eu fui abastecer, o carro estava vazio. Depois que eu enchi o tanque, né? Depois sim que eu carreguei o carro. Então o carro ficou mais baixo. Eu não sei, se alguém tiver essa informação, pode me falar. Se depois que a gente enche o carro, o ângulo do carro faz com que o tanque pegue menos combustível. Se alguém tiver essa informação, por favor, me avise, tá bom? Então nós continuamos a viagem, né? Saindo de Alvorada. Aí a gente já pega um trecho que é a tendência de ter um consumo maior. Porque é muita subida, muita curva. BR-020 já muito mais pesado, com mais dificuldade de ultrapassagem. Logo depois a gente já pega a BR-349, que é um trecho que a gente anda muito mais. É um trecho de reta. Mas mesmo assim a tendência de você pisar um pouquinho mais, o carro consumir um pouco mais. Aí quando eu cheguei em Correntina, já com 565 quilômetros rodados. Ou seja, até então eu já tinha rodado aí 275 quilômetros entre Simolândia e Correntina. Eu fiz um complemento, eu não abasteci, não enchi tudo não. Coloquei só R$ 70,00 e pegou 12 litros, ponto 30. O preço da gasolina também estava R$ 5,69. Então eu cheguei lá no destino, rodei um pouquinho. O carro quase não rodou, né? Mas deu um pequeno giro ali no trecho. E lá em Santana, na Bahia, já com 670 quilômetros rodados. Aí sim eu completei o tanque. Pegou 16 litros, ponto 97. Eu gastei R$ 91,00. O preço da gasolina era de R$ 5,39. Até então, em relação ao último abastecimento de tanque completo, né? De tanque cheio, que tinha sido lá em Alvorada do Norte, lá em Simolândia, perdão. Eu já tinha rodado então 380 quilômetros rodados. 380 quilômetros, tá? Já somando com Correntina. Então, somando os litros de Correntina, mais os litros que eu abasteci em Santana. A gente teve aí uma média de 13,10, tá? 13,10. Ou seja, igual eu falei pra vocês. Enquanto na primeira perna a gente economizava um pouco, nessa segunda perna de viagem o carro gasta mais um pouco, tá bom? Então esse aí já foi o abastecimento pra poder voltar. Então eu já comecei a fazer a viagem de volta. Quando eu cheguei em Simolândia, eu já tinha rodado então 1.045 quilômetros, né? Em relação ao último abastecimento em Santana, eu tinha rodado 375 quilômetros. O carro pegou 27,9 litros. Saiu a R$ 5,39. Aí eu gastei R$ 150,38. E a média nesse trecho foi de 13,4 quilômetros por litro. Média boa também. Isso ali andando ali um bocado. Quando eu cheguei aqui no DF, né? Já completando aí os 1.340 quilômetros. Foram mais 295 quilômetros rodados. O carro pegou 20,8 litros, vezes R$ 5,39. Custou R$ 112,11. E a média nesse trecho foi de 14,18. Lembrando que na volta o carro veio mais leve. Apesar de ser subida, veio só eu e minha esposa. O carro veio um pouco mais leve, tá bom? Então agora vamos para o resumo. Total percorrido 1.340 quilômetros. Gastei 96,97 litros. E o total pago em dinheiro foi de R$ 532,16. Média geral de consumo do Astra, 13,8. Uma viagem de 1.340 quilômetros. Para mim, gente, excelente. Gostei muito. A manutenção fez a diferença. Eu tinha feito uma viagenzinha mais curta aqui também nesse mesmo trecho. Em parte desse trecho. Que eu gastei muito mais da outra vez. E dessa vez a manutenção vale a pena. Filtro de combustível, filtro de óleo, filtro de ar. Já fiz a troca de óleo, revisão ali das velas do sistema de combustível. Enfim, valeu a pena. Cleiton, na BR, o canal do Motorista que vai viajar de casa. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Comenta para a gente o que achou do nosso conteúdo. E compartilha esse vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.